Temos aqui uma questão das torneiras, aquela questão clássica que sempre está presente em provas de concursos e eu vou te ensinar a resolver de uma forma bem rápida e prática. Então vamos lá! Uma torneira A enche um reservatório de água em 4 horas. Se uma torneira B, de mesma vazão que a torneira A, enche o reservatório em 6 horas, em quanto tempo as duas torneiras juntas encherão o reservatório? Para nós respondermos esta pergunta, em quanto tempo as duas torneiras juntas encherão o reservatório? Primeiro vamos analisar aqui os dados. A torneira A enche o reservatório em 4 horas. A torneira B enche o reservatório em 6 horas. Mas em quanto tempo as duas torneiras juntas encherão o reservatório? Então A mais B, levarão quanto tempo para encher esse reservatório? Nós não sabemos, é isso que nós queremos encontrar. Então nós podemos chamar aqui de X, de T. Eu vou colocar o T que vai indicar o tempo. Agora como que nós podemos resolver de uma forma bem rápida e prática, sem ter que ficar utilizando regra de 3 para encontrar aqui uma mesma unidade de medida de tempo para a torneira A, para a torneira B, e aí depois em seguida calcular a soma das duas. Nós podemos igualar o tempo para todos. Mas como assim? Nós vamos usar uma mesma unidade de medida para todos. Vamos ter como base uma hora. Mas por que nós podemos fazer isso? Vamos pensar o seguinte, a torneira A. A torneira A, ela vai encher aqui o reservatório em 4 horas. Então nós podemos pensar o seguinte, se ela leva 4 horas para encher o reservatório, na primeira hora ela encheu uma parte de 4. Na segunda hora ela encheu duas partes de 4. Na terceira hora, 3 partes de 4. E na quarta hora, ela encheu completamente o reservatório. Ou seja, 4 partes de 4, que é o reservatório inteiro. Então nós podemos aqui representar essa unidade de medida base como sendo uma hora, dizendo o seguinte, que em uma hora ela encheu um quarto. E o mesmo vale para a torneira B, que encheu o reservatório em 6 horas. Então em uma hora encheu uma parte de 6. E as duas juntas vão encher uma parte do tempo total. Agora para nós encontrarmos este T ficou mais fácil. Por quê? Porque A mais B, então, vai ser 1 sobre T, que vai ser igual ao A, que é 1 quarto, mais o B, que é 1 sexto. E aqui nós podemos calcular esta adição. Então nós vamos ter 1 sobre T, que vai ser igual. Aqui eu tenho uma adição de frações com denominadores diferentes. Para resolver também de uma forma bem rápida e prática, nós podemos aplicar o método da borboleta. Como assim? Eu vou multiplicar os denominadores. 4 vezes 6, 24. E agora eu vou multiplicar 1 vezes 6, que é igual a 6. E 1 vezes 4, que é igual a 4. E somar 6 mais 4, 10. 10 vinte e quatro avos. Então, 1 sobre T é igual a 10 vinte e quatro avos. Porém, agora eu tenho uma igualdade. Tenho um valor desconhecido e três valores conhecidos. Para encontrar o valor desconhecido, basta fazer o quê? Fazer a multiplicação cruzada. Fazer T vezes 10, que é igual a 10T. E 1 vezes 24, que é igual a 24. E aí nós vamos ter o quê? Que T vai ser igual a 24. O 10 está multiplicando a operação inversa, é a divisão. E aí nós temos que o T vai ser igual a 24 décimos. 24 décimos. O T vai ser igual a 2 inteiros e 4 décimos. Então, esse nosso T aqui, que é em quanto tempo as duas torneiras juntas encherão o reservatório? Quanto que é o nosso T? 2 inteiros e 4 décimos de hora, que é a nossa alternativa D. E aí, gostou aqui dessa resolução? Se você gostou dessa resolução, que nós podemos resolver de uma forma bem rápida e prática, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam com ele e visite o meu site, que está aqui na descrição do vídeo. Lá você encontra os cursos comigo. Muito obrigada, até o próximo vídeo, a próxima dúvida. Tchau, tchau!